Oi, pessoal. O J1 segue acompanhando aquele caso do anestesista que foi preso em flagrante por estuprar uma mulher durante o parto. Ontem à noite, o Giovanni Quintela Bezerra foi levado para o presídio Bangu 8, lugar onde ficam os presos com ensino superior. Os outros detentos, gente, protestaram. Eles sacudiram as grades, vaiaram e xingaram o anestesista. Ele está preso por tempo indeterminado e é investigado por outros cinco possíveis estupros nas unidades em que ele trabalhou. Eu falo agora de uma preocupação, de um alerta no mundo da moda. É que a moda dos anos 2000 está voltando com força, com tudo, e isso não significa, né, só as roupas de cintura baixa ou as minissaias. O alerta, gente, fica pelo culto à extrema magreza. A gente sabe que já existe uma pressão estética muito grande na nossa sociedade, mas os especialistas reforçam essa preocupação com os transtornos alimentares, principalmente entre os mais jovens. Afinal, esse padrão de beleza ultramagro é bastante explorado nas redes sociais. No G1, a gente tem uma reportagem com orientações para perceber os sinais de alerta. E você deve ter visto essas imagens do universo, que foram feitas pelo maior telescópio espacial já lançado, o James Webb. Mas você está por dentro de tudo sobre ele? É isso que eu vou testar agora, porque o G1 tem esse quiz aqui, vamos ver a primeira... Ih! A primeira eu já te disse, é verdadeiro, mas o resto é com você, hein? Até a próxima! Tchau, tchau!